Já de volta do nosso comercial, agora vamos conhecer o doutor Emerson Bolsonaro. Ele é um médico que ficou muito comentado, é um ótimo profissional, principalmente na época do Covid. A gente ouvia falar muito tanto dele como outros profissionais aqui da cidade de Cascavel. Isso sempre me chamou atenção, mas eu estou aqui, excelente profissional, viu gente? Minha mãe gosta muito, minha irmã, meu cunhado, a família Planck, que ainda meu cunhado João Planck está em tratamento com o doutor Bolsonaro, pneumologista. Mas o meu assunto aqui é rinite alérgica. Eu não sei se no verão, essa época, as rinites, as ites, acometem muitas pessoas. E também, é claro, um pouquinho a respeito do tuberculose. Tudo bem contigo, doutor? Tudo bem. Prazer te conhecer. Prazer é todo meu. Você é bem diferente do Bolsonaro, o ex-presidente. É um pouquinho, né? Um pouquinho diferente. Ele não tem barba. Ele não tem barba, eu tenho barba. Doutor? Sim. Você está aí com a tua recepção, com muitas pessoas pra atender. Eu sei que a tua agenda sempre é extensa. Vamos falar um pouquinho a respeito da rinite, as rinites alérgicas ou rinite alérgica. Eu não sei se rinite tem mais que um tipo, ou é só a rinite alérgica. E por que as pessoas são acometidas por rinites? As ites. As ites, né? Então, a rinite, ela é, na sua grande maioria dos casos, ela é alérgica. Mas existem alguns outros tipos de casos. Por exemplo, a rinite vasomotora, que é uma rinite que depende muito de mudança de temperatura e de frio, etc. Mas, assim, a maioria das pessoas ficam mais sintomáticas nessa época do ano, por conta da primavera, do início, do final do inverno e do início da primavera. As flores? Exatamente, que o tempo é mais seco, não chove com tanta frequência e há muito pólen em suspensão. Então, aquele ventinho de final de agosto, setembro e agora a florada das plantas, da maioria das plantas, isso deixa muito pólen em suspensão. E a maioria dos riníticos são alérgicos ao pólen. Então, é o atinho, atinho o tempo todo, né? Na primavera toda, é atinho pra cá e atinho pra lá o tempo todo. Dá o tipo uma inflamação nos bróquios, não? Não, a rinite, ela é uma doença que afeta as vias aéreas superiores. Então, você tem o nariz, que se comunica com a garganta dela no fundo. Então, o rinítico, ele tem o revestimento interno do nariz muito sensível, né? Então, quando ele respira algo no ar que ele tem alergia, aquilo vai desencadear nele uma resposta inflamatória muito intensa, que na maioria das pessoas não acontecem. E essa resposta inflamatória faz com que a mucosa, o revestimento interno do nariz, ela incha, ela fica inchada, produza bastante muco, bastante coriza e coça bastante. E como não dá pra coçar com o dedo, você coça espirrando e esfregando o nariz, né? Então, a rinite é uma doença que ela afeta as vias aéreas superiores. Tem tratamento, tem cura. Então, infelizmente, a rinite, ela não é uma doença que você cura. Ela é uma doença que você nasce com ela e ela começa a se manifestar a partir de uma determinada idade. Não tem uma idade padrão, mas geralmente já na infância, já começam os primeiros sintomas. E como ela é uma doença que a gente chama de sazonal, é uma doença que ela tem época pra aparecer, na maioria dos casos, e não é uma doença que você cura, porque você vai ter que conviver com ela, é uma doença que precisa de controle. Tanto o controle ambiental, do lugar que você vive, do lugar que você trabalha, do lugar que você dorme, quanto, em alguns casos, controle medicamentoso. Fazer o que para evitar, doutor? Então, por exemplo, a gente falou da rinite da época da primavera, mas tem muito rinítico, por exemplo, que tem alergia a ácaro, que também é um grande alérgico que incomoda a maioria dos riníticos. E o ácaro é um bichinho microscópio, ele é um artrópode, ele é um aracnídeo, na verdade, ele não é um inseto. Ele é muito pequenininho, a gente não consegue vê-lo a olho nu, mas ele adora ambientes quentes, úmidos e com matéria orgânica. E o ambiente propício para o ácaro é a nossa cama. Então, assim, a gente tem calor, a gente tem umidade, que a gente transpira, e a gente elimina a matéria orgânica o tempo todo, que é a pele, pelos, cabelos, etc. Então, o nosso colchão e o nosso travesseiro é um parque de diversões para os ácaros. Então, para aquelas pessoas que têm aquele travesseiro de estimação, que faz oito anos, dez anos, que tem o mesmo travesseiro, saiba que metade do peso daquele travesseiro é de pele morta e de ácaro e restos de ácaro ali dentro. Então, é óbvio que tem que trocar esse travesseiro com uma certa frequência, o travesseiro tem que ser antialérgico, o colchão tem que ser colocado ao sol de tempos em tempos, o quarto tem que ser bem limpo, com pouca coisa para acumular poeira. O rinítico, ele sabe que se ele mexer em algo que está muito tempo guardado, muito tempo parado, ele vai começar a espirrar e não vai parar mais. Por quê? Porque aquilo está cheio de ácaro, aquilo está cheio de poeira doméstica, que é diferente da poeira de terra. As pessoas confundem, quando a gente fala poeira, acham que aquela poeira de estrada de terra, que quando você levanta aquele poeira, não, ali não tem ácaro. O ácaro tem naquela poeira, que quando você afasta o móvel, sabe aquela poeirinha que fica rolando ali? Aquela poeirinha ali é terrível para o ácaro. Aquilo ali, o ácaro nada de braçado ali, né? Então, roupas, por exemplo, você usa uma roupa, uma blusa de lã, uma roupa de frio. Tem gente que usa ali uma vez, aí fez calor, não põe para lavar, já guardando o guarda-roupa. Então, aquela roupa está cheia de pele descamada, está cheia de cabelo, de pelo descamado, você transpirou ali. E aí, você guardando aquilo dentro do guarda-roupa, aquilo, o ácaro vai se proliferar ali dentro. E ele elimina fezes, ele descama a pele dele. Tudo isso é alérgeno para quem tem rinite. Aí, o que acontece? No inverno seguinte, você pega aquela blusa, ah, está frio, vou pegar a blusa, vou vestir para sair de casa. É colocar e espirrar. Não põe no sol, é colocar e espirrar. Porque ficou muito tempo guardado, o ácaro teve tempo ali de crescer ali dentro. Então, o ideal de roupas de inverno, é que você, antes de guardá-las, você lave, põe no sol e guarde. Ou, antes de usá-las, depois de um longo verão, lave, coloque no sol e depois use. Esses dias eu vi um vídeo, doutora, agora o senhor pode me confirmar com você que é um entendido do assunto. Eu vi um assunto assim, que não devemos arrumar a cama pela manhã, devemos deixar sem a colcha, o edredom, o lençol, para que o ácaro vá embora. Porque se você fizer a cama, ele vai ficar ali, ele vai ficar agasalhadinho. É o vídeo do Dr. Bactéria, né? Eu acho que você viu, né? Eu acho que eu vi esse vídeo também. Daí, falaram que não é para pôr no sol, mas sim deixar em ar livre, na sombra. Então, tem um certo fundamento, né? Porque, por exemplo, quando você deita, como a gente estava falando, você deita, dorme ali durante oito horas, você transpira, você elimina a pele, você descama. E quando você acaba de levantar da cama e já cobre aquilo ali, você está transformando ali numa cama quentinha para o ácaro se proliferar ali dentro. Então, o correto seria deixar respirar realmente, mas deixar bater sol. Porque os raios ultravioletas, eles matam o ácaro. Eles não deixam o ácaro se proliferar. Então, também... Travesseiro no sol todo. De nada adianta você não cobrir, mas deixar tudo fechado, o quarto fechado, luz apagada. Não resolve nada. Exatamente. Então, o ideal... Eu sou contra sobre lençol, eu sou contra colcha. Porque aquilo é uma coisa que fica dias, às vezes semanas, cobrindo a cama e descobrindo a cama para dormir. Cobrindo e descobrindo, sem lavar. E aquilo acumula poeira. Aquilo acumula poeira doméstica. Então, quando você vai dormir, você puxa aquilo lá, você levanta aquela poeirada toda, que está ali acumulando dias e dias e dias. E para nós, ele é visível, mas... Exatamente. Então, o sobre lençol, ele não está protegendo a cama. Ele só está acumulando mais poeira, porque, por exemplo, um lençol, uma roupa de cama normal, não passa de uma semana sem lavar. É difícil uma pessoa usar o mesmo lençol mais de uma semana sem colocar na máquina, sem lavar e colocar no sol. Agora, aquele sobre lençol, quantos e quantos e quantos dias fica lá sem você lavar? Às vezes passa o inverno inteiro ali. Exatamente. Às vezes passa o inverno todo ali acumulando poeira e você não põe para lavar com a frequência necessária. Então, é melhor que deixe sol no lençol mesmo, que aí depois daqui cinco dias, sete dias, três dias, dependendo da frequência de cada um, mas você vai colocar para lavar, vai colocar no sol, né? E o colchão, pelo menos uma vezinha lá, quando está aquele dia bonito igual hoje, assim, com bastante sol, tira, coloca o colchãozinho no sol ali para bater aquele raio ultravioleta gostoso, para dar uma esterilizada no colchão, é importante. Sol é bom. Para a gente encerrar a nossa IT. As nossas ITs. É, eu vou te deixar à vontade, preciso deixar um recadinho e depois a gente vai falar um pouquinho em tuberculose rápido também. Vamos entender um pouquinho por que a tuberculose, por que que tem certas pessoas que são acometidas pela tuberculose e do que que vem essa doença. Quer deixar um recadinho para o pessoal ali da nossa rinite alérgica? Ah, sim. Então, como foi dito no começo, a rinite, ela tem tratamento. Então, esses fatores, essas medidas que a gente colocou aqui por cima são importantes, que são as medidas ambientais, né? Mas mesmo aqueles pacientes com bom controle em casa, às vezes a pessoa trabalha num lugar que não tem os mesmos cuidados, numa loja, com depósito, trabalha com roupa e ela vai ter, assim, às vezes ela não consegue mudar o ambiente dela de trabalho, né? Não sei o que, ela muda o emprego. Então, nesses casos, quando a pessoa é sintomática, mesmo fazendo todos os cuidados, temos que falar ah, mas eu já faço isso e fica atacado. Sim, aí neste caso é que entra o tratamento, né? Que são remédios que você aplica dentro do nariz, associado com o antialérgico ou não, dependendo da intensidade do quadro. Então, por exemplo, a rinite de primavera, que começou agora, eu começo a espirrar agora, eu vou até dezembro. Então, é uma rinite que incomoda mais na primavera. Então, esse paciente, o certo seria ele usar um remédio no nariz todos os dias para manter aquela mucosa desinflamada para ele parar de ter os sintomas. Termina a primavera, suspende o remédio e vamos ver como é que vai ser do ano que vem. Se só no ano que vem na primavera ele voltar a ter os sintomas de rinite, no ano que vem ele volta a fazer o tratamento novamente. Então, depende muito da época do ano que o paciente tem os sintomas. Tem gente que é mais sintomático na primavera, tem gente que no outono por causa da florada do milho, porque aqui na nossa região agrícola planta-se muito milho. Então, depende de cada caso, né? Como diz o doutor Augusto, eu não gosto das cibirpirunas porque quando elas florescem, os casos acontecem. É isso aí. Eu vou para o Comercial Revolta já, então vamos falar um pouquinho sobre tuberculose. Abre uma poupança Poupe, poupe a festa São milhões em prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança Premiada Sicred Traga a sua poupança para o Sicred e concorra a 2,5 bilhões em prêmios em dinheiro Bom, já de volta do nosso comercial Vamos falar com o doutor um pouquinho a respeito de tuberculose Eu sou muito curiosa neste assunto Mas é lógico que nós não temos tempo aqui para o doutor falar tanto e explicar muitas coisas Mas eu gostaria muito que o senhor falasse um pouquinho a respeito de tuberculose por que a pessoa é acometida pela tuberculose Ela deve ter pego de alguém ou vem de algum lugar Sim Fala um pouquinho a respeito doutor A tuberculose no nosso país ela é considerada uma doença endêmica Então tem muitos casos de tuberculose no Brasil Muitos mesmo Podemos falar que é normal? Normal não Ela é uma doença que infelizmente ela está muito associada a nível socioeconômico Lógico que não é Só pessoas de classes mais favorecidas que adoecem de tuberculose Mas são a maioria dos casos Então é uma doença que como dito ela é infectocontagiosa O paciente para desenvolver a doença ele deve ter tido contato com o bacilo que é um tipo de bactéria diferente em algum momento da sua vida Então há casos de pacientes por exemplo eu atendo aqui no consultório muito pacientes jovens acometidos de tuberculose vem com o quadro clínico de tuberculose e uma das condições que a gente sempre pergunta na hora que vê o raio-x e tal e suspeita do diagnóstico você já teve contato com alguém com tuberculose? Ah, minha mãe teve 10 anos atrás 7 anos atrás É contagiosa? É, ela é contagiosa é uma doença contagiosa Então eu convivi com a minha mãe minha mãe tratou tuberculose 10 anos atrás e agora o paciente está com tuberculose e o contato foi 10 anos atrás Então às vezes o bacilo fica quietinho lá no organismo por um tempo Pode ficar roubado então? Pode, pode E aí espera uma baixa da imunidade para acontecer Exatamente Um grupo muito muito acometido por tuberculose décadas passadas era o grupo dos pacientes soropositivos dos HIV Então o paciente na época quando surgiu a AIDS no século passado eram pacientes que a imunidade a doença a AIDS o HIV ela fazia com que o paciente a imunidade fosse quase a zero Então esses pacientes eles desenvolviam tuberculose e na época dos anos 80 início dos anos 90 ali houve uma explosão de casos de tuberculose justamente por conta do grande número de casos de HIV que teve naquele início Hoje não o HIV os pacientes soropositivos tem uma vida praticamente normal porque o coquetel os remédios que existem hoje em dia deixam a imunidade do paciente normal mas na época foi um problema muito sério muitos pacientes soropositivos faleceram de tuberculose justamente por conta da imunidade que era muito reduzida Então era uma doença contagiosa e é uma doença que a gente chama de uma doença insidiosa diferente de uma gripe que hoje você está bem amanhã você está de cama a tuberculose é uma doença que ela vem lentamente te causando sintomas porque a multiplicação dessa bactéria que é um bacilo ela é muito lenta diferente de uma multiplicação viral que o vírus se multiplica em questão de horas ele se divide em questão de minutos e de horas o bacilo da tuberculose ele demora dois, três dias para se dividir então a doença ela é lentamente progressiva o paciente começa com uma tossezinha essa tosse vai piorando aí essa tosse dali umas semanas começa a ser uma tosse produtiva com catarro esse paciente começa a ter febre à tarde geralmente a febre da tuberculose acontece sempre à tarde e muito suor noturno o paciente começa a transpirar começa a perder peso sem motivo sem razão e é uma tosse prolongada é uma tosse prolongada aí o paciente procura atendimento depois de um mês dois meses ali com tosse e aí se faz diagnóstico e hoje em dia a tuberculose hoje em dia não muito tempo tuberculose tem tratamento tem cura mas infelizmente é uma doença que se espalha então a pessoa está com tuberculose em casa os contactantes que vivem ali dentro vão ter que fazer uma profilaxia vão ter que se cuidar também porque as pessoas que convivem principalmente dentro daquele ambiente domiciliar os contactantes mais externos também tem que fazer uma busca ativa mas muitas vezes não precisa fazer a profilaxia tomar remédio mas quem convive por exemplo o pai está com tuberculose os filhos a mulher que mora na mesma casa muitas vezes tem que tomar remédio também e também tem que cuidar dos utensílios roupa de cama tudo o grande problema da tuberculose é o ambiente geralmente como foi dito dependendo da classe social da pessoa a casa não é uma casa muito bem iluminada não é uma casa muito bem arejada é uma casa pequena muitas vezes todo mundo às vezes dorme no mesmo cômodo e o paciente que está com tuberculose ele tosse bastante ele tosse o tempo todo ele expele gotículas e essas gotículas elas tem muita bactéria ali dentro só que não são essas gotículas que contaminam essas gotículas elas caem no ambiente elas secam e a poeira ali doméstica do dia a dia faz com que essas essas bactérias fiquem em suspensão e você respirando ali com o tempo multiplicam é com o tempo ali de convivência você não basta ter entrado na casa da pessoa não, meu Deus peguei tuberculose não é assim por isso que é o convívio então o tempo ali de convivência faz com que as pessoas adquirem essa bactéria e dependendo da imunidade se manifesta ou não depois de um tempo e de novo o sol é importante porque a luz ultravioleta do sol ela mata o bacilo da tuberculose por isso que é importante antigamente quando século passado no meio do século passado quando ainda não existia tratamento com antibióticos os tuberculosos eles eram internados em hospitais que eram verdadeiros aquários assim porque era todo vidro e era as paredes eram praticamente de vidro para bater bastante sol ali dentro para matar a tuberculose então os antigos sanatórios os hospitais de tuberculose de antigamente eram hospitais que eram todos de vidro assim as paredes você olhava de longe você via não tinha parede tinha praticamente janela para entrar bastante sol para matar o bacilo doutor e a pessoa que convive com uma pessoa que tem tuberculose e ela claro que vai contaminar sim e daí faz o tratamento então quando a pessoa que convive manifesta os sintomas aí é o outro paciente com tuberculose quando aquela pessoa convive mas não tem sintomas fez o raio-x não tem não tem imagem no raio-x fez o exame de escarro não tem o bacilo no catarro no escarro ela não está doente mas ela está convivendo então se faz o que a gente chama de profilaxia ela vai ter que tomar remédio por um tempo menor o tratamento é o tratamento de tuberculose é de 6 meses a 1 ano dependendo do caso de 6 meses a 8 meses o paciente tem que tomar 6 meses de remédio seguido mas o contactante se não tiver doente ele não vai precisar tomar os 6 meses porque o doente quando ele começa o tratamento ele ainda pode ser um transmissor 30 60 dias do início do tratamento então você o paciente está doente ele começa a tomar o remédio não é no momento que ele começa a tomar o remédio que ele deixa de ser um transmissor ele ainda vai estar tossindo ele ainda vai estar eliminando o escarro com a bactéria então depois de 30 60 dias você faz novos exames de escarro para ver se está detectando a bactéria no escarro e depois de 60 dias ele geralmente o exame já está negativo então esse paciente já não transmite mais então aí é orientado as pessoas a cuidarem da higiene da casa fazer toda aquela limpeza janelas abertas sol dentro de casa tomar os remédios ali geralmente por 3 meses de profilaxia para evitar que a pessoa desenvolva a doença também a tuberculose é uma doença infecciosa sim é cuidada pelo infectologista e também pelo pneumologista então hoje em dia a tuberculose é uma doença de tratamento exclusivo pelo SUS né e não necessariamente o infectologista ou o pneumologista trata na verdade quem trata a tuberculose hoje em dia são as unidades de saúde os postos de saúde o médico ali do postinho de saúde ele é a primeira linha de frente do tratamento então ele é aquele médico que vai acolher o paciente vai fazer o diagnóstico fez o diagnóstico ele já vai indicar o tratamento casos complicados que são alguns casos específicos que muitas vezes o paciente é um é um reincidente é um paciente que já teve várias vezes paciente que abandona tratamento o paciente que é geralmente um grupo muito afetado pela tuberculose são os alcoólatas os pacientes são dependentes do álcool esses pacientes eles tendem a abandonar o tratamento no meio eles não fazem o tratamento completo e aí esses pacientes tendem a ter uma tuberculose com bactérias mais resistentes então quando o médico do posto de saúde está atendendo aquele paciente e vê que já é um reincidente é um paciente que está voltando sempre e não está fazendo o tratamento completo ou que ele está fazendo o tratamento mas que não está respondendo porque provavelmente aquilo é uma bactéria resistente aí ele encaminha para os centros de referência em tuberculose então por exemplo aqui em Cascavel a gente tem um ambulatório não sou eu que faço são duas médicas aqui da cidade a Dra. Daniela e se não me engano a Dra. Estela também faz e quando esses casos acontecem que acabam saindo um pouco do controle do médico da unidade sanitária esses pacientes são encaminhados para lá para fazer o acompanhamento com elas e aí é o pneumologista eu não sei se tem um infectologista ou se é só a Dra. Daniela e a Dra. Estela que são pneumologistas que fazem esse tratamento na rede pública mas geralmente 90% dos casos que entrar até o médico do posto Ótimo Doutor eu vou te deixar à vontade para você finalizar o nosso bate-papo fiquei muito feliz em poder você agradecer desse espacinho aí para a gente Obrigado nós estamos fazendo matéria em várias cidades e claro que eu procuro profissional para que a gente possa discutir algum assunto que às vezes fica até pendente na nossa agenda então doutor fique bem à vontade profissional é puxando o gancho da tuberculose se você está tendo tosse há mais de 30 dias é uma tosse com catarra uma tosse persistente se você tem tido febre à tarde perdeu peso recentemente procure o médico se você tem um plano de saúde procure o seu médico de confiança ou vá até a unidade de saúde postinho de saúde mais próximo faça um raiz x faça um exame para ver se não é tuberculose como dito tuberculose é uma doença que ela é muito comum no nosso dia a dia e na nossa região então se há uma suspeita se já teve contato com alguém que já fez tratamento e você está com uma tosse persistente há mais de 30 dias procure o médico de sua confiança ou o médico do seu bairro para fazer os exames para ver se de repente não seria tuberculose muito obrigada de nada eu que agradeço e parabéns pelo seu trabalho obrigado muito obrigado mas é isso aí tem os grandes profissionais sempre né eu vou ficando por aqui deixando meu beijo meu abraço obrigada pelo carinho e atenção de vocês a qualquer momento o programa da Tamiris volta para vocês beijos e abraços e até lá e aí e aí Tchau.